Muito bem, já o Palmeiras só estreia amanhã contra o Universitário, também no Peru. E o Silvestre tá na redação pra contar se o Abel Ferreira terá força máxima pra esse jogo. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Não, não terá força máxima. E o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, que teve de treinar no hotel ontem, porque joga hoje, o Palmeiras conseguiu mexer os pauzinhos junto às autoridades peruanas, a Comebol, e está, nesse exato momento, iniciando o treinamento a pronto pro jogo de amanhã contra o Universitário Estreia do Verdão. Na Libertadores da América, o Palmeiras busca o tricampeonato, defende o título da atual temporada, está treinando no CT, que é normalmente utilizado pela seleção do Peru. Então, vamos agora ao mistério dessa escalação. O Gabriel Verón está machucado. São jogadores carta fora do baralho pra esse jogo. Gabriel Verón, lesão muscular, deve perder toda a fase de grupos, hein? O Breno Lopes, o herói da última Libertadores, problema no joelho, deve perder boa parte da fase de grupos. Lucas Lima também se recuperando de problemas musculares. Dúvidas? Zé Rafael Condores no tornozelo, Gabriel Menino e Rafael Veiga, que foram poupados nos últimos jogos, treinaram normalmente aqui no Brasil. Acredito que o Rafael Veiga seja escalado entre os titulares, o menino, vamos deixar como dúvida. E o Matias Vinha, esse não poderá ser utilizado mesmo, lateral titular pelo lado esquerdo, foi expulso na final da Recopa Sul-Americana em Brasília contra o Defesa e Justiça. É obrigado a cumprir a automática nesse primeiro jogo do Verdão, na obsessão Libertadores da América. É muito possível que o Vitor Luiz, que estava emprestado ao Botafogo, seja escalado no lugar do Vinha. Vamos ouvir o que tem a dizer o garoto Vitor Luiz, que foi formado no Palmeiras. E sobre a questão de disputar uma Libertadores, é algo também que é algo inexplicável, porque nós sabemos a obsessão que nós todos, torcedores, jogadores, funcionários do clube, tem, sobre esse campeonato. E por ser o último campeão da última edição, eu acho que é a parte mais difícil. Nós mantemos esse retrospecto de campeão, manter essa taça em casa. Então, assim, é um campeonato super difícil, mas com certeza vamos lutar com unhas e dentes para poder defender esse título que foi nosso do último campeonato. Meus queridos, o Vitor Luiz, claro que retrospecto, não ganha jogo, mas ele já disputou duas Libertadores pelo Palmeiras. Ao todo, são oito jogos, 2018 e 2019. E o cara tem 100% de aproveitamento. Foi titular nas oito partidas e ganhou as oito. Aí tem que... esse vale ouro. E aí, Celso Cardoso, o que esperar? Ah, antes de falar o que esperar do jogo do Palmeiras, que o Palmeiras também acho que é favorito, isso não se questiona, o que chama a atenção é o Verón, né? O Verón é o cara mais caro da Libertadores da América, né? É o mais bem cotado, tem uma expectativa muito grande sobre ele desde a temporada passada. Quando o Rony foi contratado, inclusive, eu achei até que o Palmeiras tinha feito um investimento muito grande num jogador como o Rony e que ia limitar, por exemplo, a presença do Verón. Mas, no fim, o Verón acabou nem jogando, porque se machucou. E agora, quando havia uma expectativa de novo, ele se machuca de novo. Tanto que o Wesley, por exemplo, que eu vejo um bom jogador, pra mim passou à frente do Verón, no ponto de vista de aproveitamento, de, sabe, de... não vou dizer de credibilidade, mas de moral pra jogar no time. O Wesley é mais completo, pra mim, ele é mais criativo. O Verón é técnico, são duas coisas distintas, né? Depois, ele passou por uma cirurgia, o Verón, lembra? Sim. Então, depois da cirurgia, o Michel, ele não conseguiu ter uma sequência de jogos. Sabe por quê? Porque quando o jogador faz uma cirurgia, geralmente, ele faz exaustivamente um trabalho de musculação. E sobrecarrega o músculo, pode ver. Depois da cirurgia, ele faz a musculação. Muito, porque atrofia a perna, é normal. Pra fortalecer. Pra fortalecer. Quando ele volta, a facilidade ou a possibilidade de ter estiramento, contratura muscular, é muito grande. Mesmo com toda essa musculação? Mesmo com toda, porque ele fez uma sobrecarga de musculação na academia, que sobrecarrega o músculo. Até soltar, então, é um processo longo. Pode ver. A segunda vez depois da cirurgia, o terceiro é que ele machuca. Então, ele não consegue ter uma sequência. Agora, o Abel não tem problema nenhum, né? Tem o Wesley, o Rony, o Adriano, o Luiz Adriano, o William. Ah, mas pra ele não tá bom. Ah, pelo amor de Deus. É eterno satisfeito, pelo amor de Deus. Pra ele não tá bom. Manda ele pro Corinthians. Nossa, já pensou? Agora, Michel, tem um negócio, né? Tem um negócio. Aquela coisa. Se por um acaso não tiver resultados convincentes na Libertadores... Nossa, hein? O Pedro já fez a metáfora da geladeira, né? Aí, ele vai ficar difícil pro Abel. Até porque, nós já falamos isso no mês, né? No domingo. Com o Luxemburgo, o time, esse pessoal tava jogando bem. O Abel não veio que ele não dô nada, assim, no Palmeirão. Ele pegou um grupo formado. Uma garotada muito, muito boa. E na Libertadores, ele pegou a lição de casa toda feia. Então, vamos combinar. Ele realizou sete partidos na Libertadores passado. Sete. E ele tem uma geladeira cheia, né? Cheia. Cheia. Aí, vai reclamando, ah, eu tenho aqui... O que que tem na geladeira dele? Maminha, tem o Alcatra, mas eu queria picanha, filé mignon. Você tem uma ideia, Michel? O grupo do Palmeiras, o elenco, é tão bom e qualificado que o Lucas Lima sequer, né? Sequer fica no banco. As duas finais da Copa e Supercopa, não vimos o Lucas Lima. Tipo assim, o Abel tem uns medalhão, uns filé mignon. Tem, tem, tem. Aí, o Corinthians tá com os bife de fígado, não é? Mais ou menos isso. Mais vazia de... Na geladeira do Corinthians tá vazia. Vou falar isso que a minha geladeira tá com bife de fígado lá. Vou fazer pras crianças. Ó, com cebola fica bom. Tem que comer de tudo, gente.